e vamos dar continuidade aqui a nossa minissérie falando tudo sobre Sniper Elite e hoje se prepara aí porque o vídeo tá lotado de informação então vamos logo sem perder tempo Beleza Ok beleza Guerreiros eu sou William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite V2 beleza lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma minissérie como eu já falei é nessa minissérie eu tô falando aqui sobre todos os jogos da franquia Sniper Elite esse é o segundo episódio então se você ainda não viu o primeiro eu recomendo muito que veja para poder ficar por dentro de absolutamente tudo eu vou deixar no card aqui em cima para poder você ver também inclusive se você puder ver antes de ver esse aqui é até melhor no caso né essa minissérie é importantíssima para você que quer jogar Sniper Elite 5 e não quer ficar boiando aí na história da série né não esquece de se inscrever também nesse canal aqui caso você seja novo por aqui evidentemente e se você gosta de Sniper Elite esse é o canal exato para você estar porque aqui você encontra tudo sobre Sniper Elite de fã para fã vamos para o vídeo Então senhores Sniper Elite V2 ele é o segundo jogo da franquia jogo de 2012 ele é basicamente um remake do primeiro jogo jogo de 2005 que eu falei no último vídeo né aliás ele vai além disso porque ele foi criado para substituir o primeiro jogo ou seja ele acontece no mesmo período no mesmo local traz o mesmo personagem principal mas é como se os eventos do primeiro jogo eles nunca tivessem acontecido eles são totalmente ignorados aqui é um novo começo para franquia mesmo por isso que eu comentei lá no outro vídeo que quem tivesse chegando agora na franquia devia começar por esse jogo aqui ignorar o outro né na verdade o outro eu só recomendo mesmo para quem é fã ou para quem quer jogar um jogo avulso já que aquela história não vai ter prosseguimento vamos entender o contexto aqui em 2012 a situação era totalmente diferente de 2005 em 2012 os jogos baseados na segunda guerra eles não estavam mais em alta como em 2005 mas mesmo assim a rebelião decidiu manter a mesma temática porém ao invés de fazer uma sequência do primeiro jogo eles decidiram reiniciar esse universo e aí com vários ajustes com ideias diferentes inclusive com uma abordagem diferente também interessante o jogo 2005 ele era claramente inspirado em games como ritmo por exemplo né ele tinha mapas abertos e tal esse sniper elite v2 esse jogo ele foi na tendência dos games da época de 2012 né e aí ele se tornou bem mais linear com uma história sendo contada assim de uma forma mais cinematográfica como eu disse bem na base de jogos ali da época mais ou menos de 2012 né 2010 2011 2012 2013 e tal mais ou menos naquela época ali a gente tem como exemplo aqui o Uncharted 3 o Alan Wake o Spec Ops The Line o reboot da franquia do Tomb Raider eles também seguiam essa estratégia digamos assim né de jogos mais lineares e que contavam histórias cinematográficas e aí falando sobre história especificamente a história do Sniper Elite V2 ela não é tão aprofundada assim ela é uma história um pouco mais objetiva inclusive como a própria história do Sniper Elite de 2005 o jogo ele se passa mais uma vez em 1945 ali nos momentos finais da segunda guerra mundial a gente controla mais uma vez um país Carl Fairburn que é um atirador de Elite americano ele é um agente da OSS e ele é enviado a Berlim no meio do conflito ali entre alemães e soviéticos para poder eliminar alguns figurões né o jogo ele toma como pano de fundo o início daquela famosa operação paperclip que foi uma das mais controversas resoluções pós-guerra e inclusive até hoje gera bastante polêmica para quem não sabe aí a operação paperclip ela foi uma espécie de programa secreto da inteligência dos Estados Unidos nesse programa foram mais de 1.600 cientistas engenheiros técnicos nazistas considerados importantes mentes brilhantes né pessoas pensantes eles foram levados para os Estados Unidos para poder trabalhar para o governo foram levados com tudo né com família e tal e cheio de pompa né eles chegavam realmente como grandes profissionais e tudo isso após o final da segunda guerra mundial ali entre 45 e 59 só que mesmo que eles tenham contribuído bastante para o avanço das ciências como eu disse aqui essa operação é uma operação que divide muita gente até hoje e por razões óbvias né eles trouxeram para trabalhar nos Estados Unidos pessoas que eram responsáveis por várias atrocidades inclusive eles acobertaram muita coisa para poder não não dar muito pano para manga né para poder os caras não ficarem sendo apontados e tal naquela época se eu não me engano era o truman que era o presidente o próprio truman tinha dito que não ia admitir nazistas e tal esse tipo de profissional com esse posicionamento e aí acabou que eles meio que acobertaram um monte de coisa para poder não dar muita pinta sabe eu não vou entrar muito nos detalhes aqui porque não é o foco do vídeo o foco aqui é outro o que importa para gente aqui é que na história do jogo os aliados eles já estavam de olho no próximo conflito que no caso era a guerra fria e pensando nisso eles já estavam recrutando vários dos arquitetos do programa do míssil balístico v2 que é o o míssil que dá nome ao jogo e ele também foi o primeiro míssil guiado de longo alcance da história ou seja uma coisa importantíssima aí então os Estados Unidos eles já vinham recrutando vários desses profissionais mas logicamente nem todos tinham sido recrutados ainda e é nesse contexto que a gente é inserido no conflito aí com a missão de eliminar os cientistas restantes né na verdade aí tem uma pegadinha que eu não vou revelar porque ocorre uma reviravolta aí ao longo da trama do jogo então eu não vou entrar muito em detalhes essa questão de capturar ou eliminar mas enfim fica por aí beleza que importa aqui é que existiam ali cientistas restantes para poder a gente pegar e que eles estavam envolvidos diretamente com a produção do míssil v2 e aí a gente tinha que dar um jeito neles antes que os soviéticos capturassem né já que os soviéticos estavam com um programa semelhante a esse dos Estados Unidos de recrutar também alguns cientistas alemães o Sniper Elite V2 ele é um jogo que eu sempre gostei bastante recentemente foi lançado inclusive uma versão remaster que melhorou ainda mais o game no desempenho nos gráficos e vários outros detalhes a Berlin desse jogo é incrível né ela superou bastante a versão de 2005 a gente realmente se sente naquele lugar é bem imersivo o som que já era um ponto bem alto no primeiro jogo lá o de 2005 ele foi aprimorado ainda mais isso contribui ainda mais para imersão eu sempre falo aqui sobre o som que eu gosto bastante e nesse jogo aqui o som é ó impecável o fato de ser um jogo assim linear demais acaba sendo um ponto meio que negativo porque são várias as situações que a gente poderia usar a criatividade para poder finalizar ali algumas missões e tal mas o jogo game ele sempre empurra a gente para aquela situação roteirizada e tal por exemplo é tem um momento específico na campanha que a gente tem que emboscar um comboio que ele carrega ali um especialista em motores de foguetes e aí esse comboio ele tá passando ali pela cidade o jogo ele poderia dar a opção da gente interceptar os veículos ali em qualquer local ali naquela área mesmo precisava ser um mapa gigantesco do jogo mas que a gente tivesse pelo menos uma área de ação sabe mas não a gente obrigado a emboscar o comboio sempre no exato mesmo ponto a gente tem que plantar a carga no mesmo ponto tem que emboscar o comboio no mesmo ponto e isso acaba sendo meio chato sabe não é assim uma coisa tão importante para o desenvolvimento do jogo provavelmente é uma coisa que você vai passar assim mal vai perceber e tal mas que assim para mim acaba sendo um negócio meio chato só que aí por um outro lado né o ponto positivo de jogos lineares é o foco na história e a história de sniper elite v2 é bem maneira né como eu disse ela é uma história mais objetiva mas ela tem um ritmo muito bom o que casa ali perfeitamente com a gameplay que também tem um ótimo ritmo é quase perfeito na verdade né ela não é frenética como acontece com alguns jogos de tiro mas ela também não é lenta sabe daquela forma que às vezes chega dá sono tem alguns jogos que são bem tediantes e tal não ela fica ali exatamente no ponto certo sabe e momento nenhum nesse jogo você vai ficar com aquela sensação de que o jogo tá enrolando sabe o enredo do game ele sempre vai evoluindo escalando e tal inclusive acontecem algumas reviravoltas ali do meio para o fim do jogo que eles deixam essa história ainda mais interessante a gente vai descobrindo algumas coisas ali e enfim é bem interessante mesmo como eu já disse no vídeo anterior que eu falei sobre o primeiro sniper elite eu gosto bastante do primeiro jogo mas eu acho que o sniper elite v2 ele é superior eu acho que foi uma excelente decisão da rebellion recriar o jogo original jogo original realmente tava bem datado inclusive eles fazem isso melhorando esse jogo em vários aspectos claro que os gráficos nitidamente melhoraram bastante mas os upgrades eles foram muito além a gente teve a balística a forma como os projetos se comportam em relação ao vento bullet drop né principalmente a x-ray que o can né como é chamada ela ficou muito mais dramática adicionando ali também um raio-x que mostra o estrago que o projétil faz quando ele entra no corpo corpo dos npcs que é uma coisa que não tinha no primeiro já tinha essa câmera porém ela não mostrava tudo isso a movimentação foi melhorada e várias novas mecânicas foram adicionadas também como o mili lógico que boa parte dessas evoluções elas seriam naturais até por conta da tecnologia é mais avançada de 2012 em relação ao primeiro jogo que saiu em 2005 não tem nem comparação mas o que eu quero dizer aqui é que a rebelião ela tem um carinho especial com essa franquia fica muito claro isso né os caras eles realmente são apaixonados ali pelos jogos que eles fazem isso fica muito evidente e no próximo episódio a gente vai para África falar sobre o maravilhoso Sniper Elite 3 maravilhoso mesmo eu adoro esse jogo beleza comenta aí embaixo se vocês já jogaram o Sniper Elite v2 e o que vocês acharam sigam-me aí também nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite se você quiser ajudar um pouco mais com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios por aqui então torne-se um membro beleza clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa tropa ok forte abraço a para todos foco na missão e até o próximo episódio e i יותר e e e e Legenda Adriana Zanotto